É o cego que vai ganhar, possivelmente. O que ele vai ganhar? Mano, não é possível. Nada. Não, você... Eu estrago aí agora. O foda que o Kritzgo tá jogando com o... O Borne, hein? Puta que pariu. Victor, o Leech King BR quer saber se você pretende trazer algum Diablo, Diablo 2? Diablo, cara, eu tenho vontade absurda de jogar o Diablo 2, velho. Aí foi. Incrível. Nossa, desrumiu o Diablo. Nossa, agora eu tenho uma dúvida. Se ele catar um personagem diferente que ele não sabe jogar, como que vai ser, velho? Não sei, aí é foda. Ele tem que se ligar nos combos do bagulho, velho. É. Caralho, eu não tô... Viado, minha mente não aceitou isso aí, velho. Eu também não. Eu também não, velho. Eu não aceitei isso aí. Eu não consegui absorver ainda, viado, essa notícia. Ele tá ganhando, velho. Ele tá botando pra fuder. Quando você escolhe o personagem, ele fala o nome do personagem. Ah. Isso não é possível, velho. Ele fala Kazumi e Mishima. Véi, primeiro de tudo, só dele ter ganhado uma luta já é surpreendente, já. Sendo cego. Agora ele tá espancando a galera. Ele tá na final, ele tá ganhando a porra do campeonato, velho. É, o bicho tá cômodo, zoeiro. Eu queria saber, eu queria saber como é que a turma aí que jogou o torneio e se sente perdendo com o cara deles. E aí, Vitor? Como é? Mano, que bom que eu caí desse torneio, velho. É doideira, velho. Guilherme, 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 vai tomar no cu, amigo. O Bigglock, o bicho tá zoeiro mesmo, velho. Dizem que quando você perde um sentido, seus outros ficam mais apurados que o normal. Eu vou usar essa porra, Charin. Vai tomar no cu. E aí. Oxi. Oxi. Como assim, já? Não mata, viado. O Negão são duro. Não, porra. Até que ele joga com o Miguel direto, velho. Ah, o Miguel, o Miguel. Novo vilão do anime, The Blind, né? Aí, porra, é possível, velho. O vilão era a geladeira, né, porra? É o Critsugu ganhou, é o Critsugu ganhou. É o Dark Pole que é a geladeira. Ele tá na hora. Ele fica em quarto lugar, amigo. Brincadeira. Então, tá na hora de mandar um salve pros meus filhos, né? Só basta pedir uma vez. Temos eles de... Aquele diazão. Dá uma notícia ruim com o Carvalho? Ou deixa pra depois? Não, deixa o Carvalho aí tranquilo, pô. Não, deixa o Carvalho sentir o poder desse maluco, mano. Ele já deu com a caurela pra saber que ele tá morto, velho. Porra, bicho. Carvalho, você vai... É, qual que é a notícia ruim, então? A notícia ruim é que tem um deficiente jogando, velho. E ele tá se dando muito rápido em todo mundo. E não é o Vitor, hein? E é notícia boa que ele tá ganhando em todo mundo, né? Ou poderia ser ao contrário, tanto faz. Quem é? É o Nomira? É o JVNP13, pô. Ah, JVNP13. Ele é só cego, só relaxa. Ele é só cego, pô. Tá tranquilo. Nada disso, ô Crogan. Tudo que você faz, tem que dar o pulpo até... Você tá meio complicado, hein, amigo. Eu sempre já teve um amigo meu que fraturou... Oxi! Que fraturou a rola porque a mina apertou demais com a muceta na hora H. Deixa aí, nada disso aqui, não. Vai tomar no cão. Mas teve um caso de um cara que a mina sentou com força no peru do cara que quebrou, velho. É, eu fiquei sabendo isso aí. É uma viagem da porra. Imaginador o que isso dá, velho. Eu já machuquei o pau já, cara. Fui daquela pessoa que chegou com força e acertei a virilha. Puta que pariu, que dor. Rapaz. O cara deve ter charado com sua pô, não foi, velho? Não, pô. Só tô perguntando. Cara, Overwatch, velho. Overwatch eu abandonei, velho. Overwatch pra mim é um jogo que... Era bom só no começo. Depois foi cagado. Ficou cagado, velho. Cada atualização ficou zoom no bagulho. Os personagens de novo, bosta do caralho. Aquele do Fist. Eu tava com o HP cheinho, velho. 250 de HP, o cara me chamou, me chegou, me deu um cocão, eu morri, pô. Vai tomar no cu, velho, velho. Eu cansei de avisar a turma disso, velho. Olha aí que o joguinho já deu. Eu chico por trás, né, Victor?